Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda